A maternidade é um dos sonhos desejados pela maioria das mulheres, não é? Mas na hora de realizar esse sonho, alguns casais se deparam com a infertilidade. A infertilidade afeta aproximadamente um em cada cinco casais. As causas podem estar ligadas a problemas masculinos, femininos ou a combinação de ambos. De qualquer modo, antes de dar início ao tratamento, são necessários alguns exames básicos. O Dr. Roger Abdel-Massi, médico especialista em infertilidade, conversa comigo agora sobre os mitos e as verdades que cercam esse tema. Que alegria, viu, vê-la aqui no programa. Fiquei super feliz. É um grande prazer. Vou retornar aqui a você, sempre dessa forma simpática e querida, e sempre muito forte no ar. Parabéns. Obrigada, Dr. Roger. A única coisa que você falou aqui antes, que eu não gostei muito, que o São Paulo, não sei da frente. O São Paulo construiu o estádio graças a um time de futebol que prestigia e paga lá. Médico fazendo filho para goleiro de São Paulo. Não é possível. E o senhor, qual é o time? Ué, quem que se acha? Corinthians, só pode ser. Mas já fez vários São Paulinos, viu? A gente tem que fazer vários São Paulinos aí, já tem de goleiro. Porque não dá pra fazer criança que nasce, já estou sendo por Corinthians, né? Porque agora os pais não têm total domínio. Ainda recentemente entrevistei uma criança que o pai é corinthiano, que nasce e o garoto é São Paulino. Isso é um acidente. Dr. Roger, nós estávamos matando saudade e lembrando aqui dos primeiros avanços nesse campo de pesquisa. E que alegria saber, né? O Dr. Roger já, através do seu trabalho, em sua clínica, já conseguiu fazer tantos casais mais felizes. 5.500 crianças já nascidas? Já, graças a Deus, 5.500 crianças nasceram. Comemoramos 5.000 bebês há pouco tempo atrás, que nasceu em dezembro. E na nossa clínica nasce, por intermédio da técnica, nasce em torno de 60 casos, 60 crianças por mês. O que mudou nesse aspecto? Quem hoje em dia pode ter filhos? E qual é a primeira reação? Depois de quanto tempo que um casal deve vir buscar ajuda, querendo ter um filho e não conseguindo de forma natural? Olha, até tempos atrás, homens que tinham deficiência do espermatozoide, por exemplo, ou vasectomizado de muitos anos, eles acabavam por não conseguir ter um filho geneticamente deles. As mulheres também, com alguns problemas mais sérios, da própria qualidade do óvulo, a produção do óvulo, teriam dificuldades e que a fertilização in vitro mais avançada tenha ajudado, sem dúvida alguma. Agora, quando um casal deve procurar uma clínica, é depois de um ano e meio a dois anos que não conseguiu engravidar. Aí na própria clínica são feitos os exames? São, podem ser feitos os exames todos de investigação. O que acontece numa clínica como a nossa, nós não recebemos esses casos depois de um ano e meio, dois anos, que não engravidaram. É mais comum esses casais chegarem à clínica depois de vários tipos de tratamento. E aí vão nos procurar buscando uma tecnologia mais de ponta, com uma possibilidade de resultado maior. Bom, tem idade para isso? Porque a Ana Maria de Catanduva, ela está com 47, já entrou no menopausa e pergunta se tem chance de fazer fertilização in vitro. Se a Ana Maria tiver condições físicas dela adequada, for uma mulher rígida, com saúde, e ela aceitar usar óvulos de doadora, ela vai ser mãe sem dúvida alguma. Agora, existem casos que futuramente, como esse que nós acabamos de contar, poderá ver a produção do óvulo e do espermatozoide através de células-tronco. Na nossa clínica, nós temos uma área de absoluta pesquisa básica. Aliás, nós temos algumas imagens, vamos colocar que assim o Dr. Roger, né, nos ajuda aí na ilustração. Mas, como eu estava ali dizendo, nessa pesquisa básica, nós já criamos espermatozoides aqui, olha, aí, o ovário, aí a liberação de um óvulo que vai ser levado pela... vai cair e a trompa vai recebê-lo. Vejam vocês, o óvulo entrando dentro da trompa, e lá atrás a quantidade de espermatozoides, milhares de espermatozoides, vindo em direção a este óvulo. Que na sua extremidade da trompa vão se encontrar, e um dos espermatozoides vai entrar dentro do óvulo e formar o embrião que depois de seis dias chega ao útero e ali entra dentro do útero. Aí já é um procedimento de fertilização de uma técnica chamada ICSI, que se injeta o espermatozoide dentro do óvulo. Tem que imobilizar o espermatozoide, tomá-lo pela cauda dentro dessa agulha, e depois se faz a introdução deste espermatozoide dentro do óvulo. Veja só, o óvulo... Os dois podem ser doados, um só pode ser doado. É, mas normalmente a grande maioria não é doado. Não, é do próprio casal. A grande maioria é do próprio, não é? A grande maioria. Mas pode ser doado, se a pessoa quiser. Pode, pode, tanto um como o outro. O espermatozoide cada vez menos, exatamente porque tem essa técnica. Indivíduos que têm raríssimos espermatozoides... A técnica vai buscar lá dentro. Vamos buscar dentro do testículo, e aí colocamos o espermatozoide dentro do óvulo, que é essa bola aí grande, essa célula maior. E ali, ó, está se deixando o espermatozoide. Depois, esta união é colocada no meio de cultura e deixada em estufa, conforme foi colocado aí, e vai... Foi de quanto tempo? Então, imediato também, depois, é colocado dentro da estufa e é controlado durante 24, 48 horas, 72, e aí já vem o catéter que está sendo introduzido dentro do útero da mulher e, veja, o biólogo mesmo injeta o embrião para dentro do útero, deixando ali um ou dois ou três embriões. Então, é por isso que nascem gêmeos, trigêmeos, porque às vezes todos vingam. Exatamente. Mas a medicina reprodutiva hoje está cada vez mais buscando um único embrião. No caso da Mônica que nós mostramos, ela teve um feliz. É, mas mais atual, ainda nós temos mais tecnologia para colocar um ou, no máximo, dois embriões para uma mulher como a Mônica. Certo. Para não existir o risco de gêmeos, trigêmeos, que por mais feliz que traga, que o casal fique, sempre há um risco, por exemplo, a trigemilaridade, da prematuridade, nascer prematuros. Então, a medicina reprodutiva busca cada vez ter menos gestações múltiplas. Realmente, hoje nos dois depoimentos, uma grávida de um único bebê e a Mônica que teve um único bebê. Existe diferença, a Letícia Gonçalves pergunta de Três Lagoas, entre inseminação artificial, a fertilização, existe idade e limite para isso? Sem dúvida. Inseminação artificial consiste em colocar o espermatozoide dentro do útero da mulher. Quando a mulher, o casal, namora, o homem ejacula o espermatozoide no fundo da vagina e ali existe um meio de cultura da mulher, quando ela está ovulando, que prepara o espermatozoide para seguir em frente, conforme vocês viram. A inseminação artificial prepara o seme no laboratório e coloca dentro do útero. A indicação dessa técnica hoje é muito restrita. Não se deve ficar fazendo inseminação artificial, qualquer problema é no ovário, é na trompa, é endometriose, é ovário policístico. O próprio espermatozoide ruim não vai melhorar mais no laboratório do que no muco da mulher. A inseminação está própria para ser feita no caso da mulher que não tenha um bom muco, ou não tenha o muco cervical, aquele líquido que ela tem na vagina quando ovula, ou quando usa seme de doador, então não precisa fazer fertilização, ou então quando o casal não namora. Então aí sim. Agora, a fertilização consiste em tirar os óvulos da mulher, pegar esses óvulos, escolher os melhores, injetar em cada um, por essa técnica que vocês viram, um espermatozoide para cada óvulo, formando um embrião. E esses embriões, se escolhe um ou dois, são os melhores, e mulheres até 35 anos, nós teremos um tipo de resultado, que poderá chegar até 55% de filho nascido, por tentativa. Isso é um vício muito alto. Porque a mulher também deixou para ter filho mais tarde, achando que é muito fácil. Mas é assim, não é? Quer dizer, e às vezes ela fala, puxa, esperei demais, será que ainda tem jeito? Cada vez mais, isso é possível então, com mais idade. Sem dúvida, mas cai a chance. Sim. É muito importante saber que as chances vão cair. Uma mulher de 40 anos, que ainda menstrua. Se ela tiver óvulos, não vamos ter ilusões. Ela já vai ter 25% de chance de levar um filho por tentativa. É lógico que aquela menina de 22, 25 anos, quando namora, perfeita, e ele também, tem uma chance de 15 a 18% ao mês. Então, vamos lá.